Olá, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem com vocês? Eu passo para qualquer tamanho a quantidade de pontos que deve ter para iniciar o corpo do maiô. Mas esse que eu fiz tem o mesmo tamanho P na calcinha, no corpo e também nos buchos. Mostro também como eu faço a aplicação do forro e quem quiser a parte de trás da calcinha mais fina que essa, tem o passo a passo no canal. E para quem quiser fazer, o link está na descrição do vídeo. Mostro também como eu faço a aplicação dos buchos. Essa é uma forma bem simples. Tem uma outra forma também que eu faço a aplicação. Tem o vídeo no canal e o link está na descrição. Agora eu vou mostrar os materiais que eu vou utilizar para a confecção. Mas antes, deixe seu like. E para quem ainda não é inscrito, convida a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Esses são os materiais que eu vou utilizar para a confecção. O fio que eu vou utilizar é um fio 100% algodão mescerizado. Este é a linha Anne, então vou utilizar somente um fio e a numeração da cor é 99,76. Pode usar também fio Cléa 1000 com dois fios. Ou Camila 1000 com dois fios. Com um novelo eu consigo fazer qualquer tamanho. Vou usar também fita métrica para medir a altura da calcinha. Agulha para confecção 1.75. Vou usar também tecido malha 100% algodão para forrar a calcinha. Esse tecido possui elasticidade e é o que eu mais indico para forrar. Vou usar também um par de bojo no tamanho P. Agulha de tapeceiro para fazer a costura do tecido na calcinha e também dos bojos. E uma tesoura para fazer o arremate dos fios. Já estou com o fio para dar início e vou começar fazendo primeiro os bojos. E para qualquer tamanho primeiro começo fazendo uma laçada inicial. Depois de fazer o nozinho no início vou fazer para o meu tamanho P 14 correntinhas. Para o tamanho PP eu faço 12. Para o tamanho M 16. Para o tamanho G 18 correntinhas. E para o tamanho GG 20 correntinhas. E para todos os tamanhos depois de fazer a quantidade de correntinhas que precisa. Faço mais 3 que eu recebi de meu primeiro ponto alto. Conto de cima para baixo até a quinta correntinha e faço um ponto alto. Faço assim para todos os tamanhos. Vou na próxima correntinha de base e faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha e faço um ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto sobre cada correntinha de base. Deve ter o mesmo total de pontos altos com o total de correntinhas que foram feitas. Se eu fiz 14 correntinhas para o tamanho P devo ter 14 pontos altos. Chegando aqui na última correntinha vou fazer um ponto alto ficando com 14 pontos. E junto com a última correntinha eu vou fazer mais 2 pontos altos. Para qualquer tamanho eu faço assim. Na última correntinha ficando um total de 3 pontos altos. 1 correntinha e na mesma correntinha a última faço mais 3 pontos altos. Então para qualquer tamanho na última correntinha ficam com 3 pontos altos, 1 correntinha e 3 pontos altos. E depois de fazer o conjunto de pontos vou no próximo ponto alto, que na verdade é o outro lado da correntinha e faço 1 ponto alto. Vou no próximo ponto e faço 1 ponto alto. Vou no próximo ponto e faço 1 ponto alto. E sigo fazendo 1 ponto alto sobre cada ponto. E os dois lados devem ficar com a mesma quantidade de pontos. Chegando aqui no último ponto alto faço 1 ponto alto. E para a próxima carreira eu viro, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço 1 ponto alto. Vou no próximo ponto, faço 1 ponto alto. No próximo 1 ponto alto. E sigo fazendo 1 ponto alto sobre cada ponto de base até chegar no espaço de 1 correntinha. Faço assim para todos os tamanhos. Chegando aqui no último ponto faço 1 ponto alto. E no espaço de 1 correntinha, vou fazer assim para todos os tamanhos. Vou passar dentro desse espaço de 1 correntinha, vou fazer 2 pontos altos, 1 correntinha e 2 pontos altos. Vou no próximo ponto de base e faço 1 ponto alto. Vou no próximo ponto, faço 1 ponto alto. E vou fazendo 1 ponto alto sobre cada ponto até chegar no final da carreira. Chegando no último ponto faço 1 ponto alto. E assim terminando a segunda carreira, vou virar. E na próxima carreira faço a mesma repetição da carreira anterior. Então, 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto faço 1 ponto alto. No próximo 1 ponto alto. E vou seguir fazendo 1 ponto alto sobre cada ponto até chegar no espaço de 1 correntinha. Chegando aqui no último ponto alto desse lado, faço 1 ponto alto. E agora eu vou passar para dentro do espaço de 1 correntinha e vou fazer 2 pontos altos, 1 correntinha e 2 pontos altos. Da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. E faço 1 correntinha e faço assim para todos os tamanhos. Agora eu vou no próximo ponto de base e vou fazer 1 ponto alto. Vou no próximo ponto faço 1 ponto alto. No próximo ponto 1 ponto alto. E sigo fazendo 1 ponto alto sobre cada ponto até chegar no fim da carreira. Eu vou dar continuidade fazendo dessa forma todas as carreiras, fazendo a mesma repetição de pontos altos sobre pontos altos. E no espaço de 1 correntinha, 2 pontos altos, 1 correntinha e 2 pontos altos. Faço assim para todos os tamanhos. Em cada carreira serão aumentados 4 pontos altos, 2 em cada lado. A diferença entre os tamanhos é a quantidade de carreiras. Para o tamanho PP eu faço 6 carreiras. Para o tamanho P, que é o que eu estou fazendo, 8 carreiras. Para o tamanho M, 10 carreiras. Para o tamanho G, 12 carreiras. E para o tamanho GG, 14 carreiras. Todas contando desde a primeira. Então, eu vou seguir fazendo assim, todas as carreiras iguais, de pontos sobre pontos. E no espaço de 1 correntinha, 2 pontos altos, 1 correntinha e 2 pontos altos. Até chegar na minha oitava carreira para o tamanho P e já volto. Terminando aqui de fazer a minha oitava e última carreira. Agora, eu vou finalizar nesses últimos pontos. Vou fazer um ponto alto sobre cada um. E depois de fazer o último ponto, faço uma correntinha e vou cortar o fio. E o primeiro bojo já está pronto. Agora, eu vou fazer o segundo. Claro, os dois devem ter o mesmo tamanho. Vou fazer com a mesma quantidade de correntinhas e de carreiras. Vou fazer o segundo bojo. Quando eu estiver terminando a última carreira, eu volto. Terminando de fazer o segundo bojo. Seguindo o mesmo passo a passo do primeiro. E agora, eu vou finalizar nesses últimos pontos. Vou fazer um ponto alto sobre cada um. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E o segundo bojo já está pronto. E com esses dois bojos prontos, agora eu vou fazer a calcinha e todo o corpo do maiô. E depois volto com esses bojos para fazer a união. Já estou com o fio novamente para dar início à calcinha. E inicio para qualquer tamanho da mesma forma. Vou fazer a laçada inicial, que é o nozinho do início. E vou fazer um total de nove correntinhas. Faço assim para todos os tamanhos. Mas, quem quiser uma calcinha mais fio dental, é só ir no link na descrição, que eu tenho o passo a passo de como fazer. Depois das nove correntinhas, faço mais três, que vai servir de meu primeiro ponto alto. Conto até a quinta correntinha e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada correntinha de base. Se eu fiz nove correntinhas, deve ficar com nove pontos altos, contando com as três correntinhas do início. Feito os nove pontos altos, vou virar. Faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. E vou fazer um ponto alto sobre cada ponto. Ficando com nove pontos altos sobre nove pontos altos. Feita a segunda carreira, viro, faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. E vou fazer da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Um ponto alto sobre cada ponto. E sigo fazendo assim, até ficar com um total de cinco carreiras. Faço assim para todos os tamanhos. Todas iguais, de nove pontos altos sobre nove pontos altos. Quando eu fizer a minha quinta e última carreira, eu volto. Fiz as minhas cinco carreiras de pontos altos sobre pontos altos. Lembrando que eu faço assim para todos os tamanhos. E na próxima, sexta carreira, eu vou fazer aumento. E a carreira de aumento eu faço assim. Três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E no mesmo ponto de base, faço um ponto alto. Ficando com dois pontos no primeiro ponto de base. Ou no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E no último ponto, vou fazer igual eu fiz no primeiro. Dois pontos altos sobre ele. E a carreira de aumento ficando dessa forma. Dois pontos altos no início, um ponto alto sobre cada ponto e dois pontos altos no final. Então, viro e na próxima carreira, não vou fazer aumento. Faço três correntinhas para o meu primeiro ponto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Com os aumentos na carreira anterior, ficaram com um total de onze pontos altos. Então, nessa carreira, ficará com onze pontos altos também. Vou aqui no último ponto e vou fazer um ponto alto. Vou virar e na próxima carreira, vou fazer aumento. E toda a carreira de aumento é sempre feita da mesma forma. Três correntinhas para o meu primeiro ponto. E no mesmo ponto de base, um ponto alto. Ficando com dois pontos altos no primeiro ponto de base. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Toda a carreira que tem aumento, ficam com dois pontos altos a mais. Chegando aqui no último ponto, vou fazer dois pontos altos juntos. Vou virar e na próxima carreira, não vou fazer aumento. Faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E vou dar continuidade fazendo as carreiras, uma com aumento, uma sem aumento, uma com aumento e uma sem aumento, até o tamanho que eu preciso. Como estou fazendo o tamanho P, eu vou fazer um total de 18 cm de carreiras. Mas, para medir, para qualquer tamanho, eu faço assim. Dobro as quatro primeiras carreiras que eu fiz para trás. E só a partir da quinta carreira que eu vou considerar para frente. Então, as quatro primeiras carreiras vão ser medidas para a parte de trás. Faço desta forma para todos os tamanhos. Venho com a fita métrica... A partir da quinta carreira, vou medir até ficar um tamanho de 18 cm para o tamanho P. Para o tamanho PP, eu vou fazendo as carreiras até ficar no tamanho de 16 cm. Para o tamanho M, até ficar com 20 cm. Para o tamanho G, 22 cm. E para o tamanho GG, 24 cm. Mas, se quiser fazer a calcinha da forma que preferir, também pode, ou na altura que preferir. Esses são os tamanhos que eu costumo fazer. Então, eu vou dar continuidade fazendo as carreiras com aumentos e sem aumento. Até ficar com 18 cm para o tamanho P e já volto. Fiz aqui todas as minhas carreiras com aumento e sem aumento até ficar com 18 cm para o tamanho P. Vou dobrar, vou dobrar, vou dobrar aqui as quatro primeiras carreiras e vou medir a partir da quinta. E se quiser, pode até marcar essa quinta carreira com linha ou alfinete de plástico para separar a parte da frente da parte de trás. E ficando aqui certinho com 18 cm. Agora, eu vou finalizar. Essa última carreira terminou sem aumentos. Não tem problema terminar com aumento ou sem aumentos. Pois, como eu faço medindo em cm, não importa a quantidade de carreiras. Aqui no último ponto, faço um ponto alto, ficando igual no início. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. E a parte da frente já está pronta. Agora, eu vou fazer a parte de trás. E para a parte de trás, eu já tenho quatro carreiras feitas no início. Vou contar com elas para a parte de trás. Venho com o fio novamente e vou fazer o nó inicial. E vou aqui no primeiro ponto alto da carreira e vou passar o fio. Vou fazer três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Ficando com nove pontos altos sobre nove pontos altos. Agora, eu viro e na próxima carreira eu vou fazer aumento. E toda a carreira de aumento é sempre feita da mesma forma. Três correntinhas para o primeiro ponto alto. E no mesmo ponto de base, um ponto alto, ficando com dois pontos sobre o primeiro. Vou no próximo, segundo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E como a carreira é de aumento, vou fazer dois pontos altos no último ponto também. Vou virar e na próxima carreira não vou fazer aumento. Faço três correntinhas para o primeiro ponto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Viro e na próxima carreira vou fazer aumento. Toda a carreira de aumento é feita sempre da mesma forma. Três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E um ponto alto no mesmo ponto de base. Sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Um ponto alto e dois pontos altos no último ponto. Vou fazendo assim da mesma forma que eu fiz na parte da frente. Uma carreira com aumento, uma sem aumento. Uma com aumento e uma sem aumento. Até ficar no tamanho que eu preciso. E eu não preciso ficar medindo a parte de trás. É só eu contar quantas carreiras precisei fazer. Para ficar com 18 cm. Para o meu tamanho P na parte da frente. E fazer a mesma quantidade na parte de trás. Para a parte de trás eu já tenho quatro carreiras feitas no início. Vou contar com elas e fazer as carreiras restantes. Por exemplo, se eu fiz 23 carreiras. Na parte da frente com o meu ponto. Para ficar com 18 cm. Vou fazer a mesma quantidade de 23 carreiras. Para a parte de trás. Que ficará no mesmo tamanho. Para qualquer tamanho eu faço dessa forma. Aí eu não preciso ficar medindo a parte de trás também. É só fazer a mesma quantidade. Que eu fiz na parte da frente. Para o tamanho que eu preciso. Vou seguir fazendo. Quando eu estiver terminando de fazer a última carreira. Para a parte de trás. Eu já volto. Terminando de fazer aqui. Todas as minhas carreiras. Para a parte de trás. A mesma quantidade que eu fiz para a parte da frente. Lembrando que a parte da frente. É contado somente a partir da quinta carreira. Quem quiser até marcar para separar certinho. Vou dobrar aqui certinho. As quatro primeiras carreiras para trás. E observar que deu certinho o mesmo tamanho. Agora eu vou finalizar. Fazendo um ponto alto nos últimos pontos. Essa última carreira terminou sem aumentos. Lembrando que não importa se terminar com aumentos ou sem aumentos. Vou fazer uma correntinha. E vou cortar o fio. E depois de terminar os dois lados da calcinha. Agora eu vou dar início ao corpo do maior. Lembrando que pode fazer a calcinha no modelo que quiser. Como estou fazendo o tamanho P. Eu vou precisar aqui em cima. Nessa última carreira da parte da frente. De 49 pontos. Para trabalhar a primeira carreira do corpo do maior. Eu conto quantos pontos. Quantos pontos altos eu tenho nessa última carreira. E o que faltar vou acrescentar em correntinhas nas laterais. As correntinhas nas laterais. Devem ter a mesma quantidade. Então eu vou contar quantos pontos eu tenho. Subtrair por 49. Que é a quantidade que eu preciso. E o que sobrar vou dividir e fazer em correntinhas de um lado e do outro. Com os meus pontos ficaram com 31 pontos altos nessa última carreira. 31 menos 49 dá 18. Então vou fazer 9 correntinhas de um lado e 9 correntinhas do outro. Faço essa soma para todos os tamanhos. Mas para outros tamanhos como PP eu devo ter 45 pontos. Para o tamanho M é igual ao P. Deve ter 49 pontos. Para o tamanho G e GG 53 pontos. Então deve ter essas quantidades para esses tamanhos. Contar quantos pontos altos tem nessa última carreira da parte da frente. Subtrair pela quantidade de pontos que devem ter. O que sobrar dividir por 2. Que vai ser a quantidade de um lado e uma quantidade do outro. Totalizando a quantidade que precisa. Então como estou fazendo o tamanho P. Vou precisar de fazer 9 correntinhas de um lado. 9 do outro. E somando com os 31 pontos que eu tenho na última carreira. Vão totalizar 49 pontos. Que é o que eu preciso para o tamanho P e M. 49 pontos. Lembrando que mesmo quem esteja fazendo o mesmo tamanho que o meu. Pode ser que não dê a mesma quantidade. De pontos na última carreira. Mas é só acrescentar ou diminuir com correntinhas. Que deve ter 49 pontos para o tamanho P e M. Já voltei com o fio e fiz um nó inicial. Vou bem em cima do último ponto alto. Da última carreira da parte da frente. E vou passar o fio. Lembrando que essa última carreira. Deve estar do lado avesso para fazer as correntinhas. Depois de passar o fio. Vou fazer aqui. 9 correntinhas. Que é o que eu preciso para completar os pontos. Eu começo do lado esquerdo. Para quando eu fazer do lado direito. Eu poder vir fazendo os pontos. Sem cortar o fio. Depois de fazer 9 correntinhas. Vou fazer somente mais uma. Para segurar as outras. Eu não vou contar ela. E nem vou fazer pontos sobre ela. E agora eu vou cortar o fio. Agora eu vou do lado direito. Vou fazer um nó inicial no fio. Vou bem em cima do primeiro ponto alto da última carreira da parte da frente. E vou passar o fio. Vou fazer aqui também 9 correntinhas. E assim totalizando os pontos que eu preciso. 31 no meio. Que é o que eu tenho. Acrescentei 9 de um lado. 9 do outro. Totalizando 49. E agora eu vou iniciar a carreira fazendo 3 correntinhas. A mais. Da que eu fiz. Que vai servir de alcinha. Vou contar aqui de cima para baixo até a quinta correntinha. E vou fazer um leque de 2 pontos altos. 2 correntinhas. E 2 pontos altos. Faço assim para todos os tamanhos. Depois de fazer a quantidade de correntinhas que precisa. Deve fazer mais 3. Contar de cima para baixo até a quinta correntinha. E fazer o leque. Depois do primeiro leque. Sem fazer correntinhas. Salto 2 correntinhas de base. E na próxima faço. Outro leque. 2 pontos altos. 2 correntinhas. E 2 pontos altos. Faço assim para todos os tamanhos. Ficando com 2 leques. No início da carreira. Vou saltar 2 correntinhas. E na próxima vou fazer. 1 ponto baixo. 2 correntinhas. Faço assim para todos os tamanhos. Mas claro. Pode ser que vai ter mais correntinhas. Ou menos. Mas sempre inicio a carreira com 2 leques. E sempre salto 2 correntinhas. Para fazer o ponto baixo na próxima. Depois do primeiro ponto baixo. Faço 3 correntinhas. Salto 1 correntinha de base. E já vou aqui em cima desse primeiro ponto alto. Onde iniciei as correntinhas. E faço 1 ponto baixo. Lembrando que para outros tamanhos. Pode ser que a correntinha inicia. Antes ou depois. De chegar nos pontos. Faço 3 correntinhas. Vou saltar 1 ponto. E na próxima faço 1 ponto baixo. 3 correntinhas. 3 correntinhas. Salto 1 ponto. E no próximo faço 1 ponto baixo. 3 correntinhas. Salto 1 ponto. E no próximo faço 1 ponto baixo. E vou seguir fazendo as argolinhas dessa forma. Sobre os pontos. Sempre faço 3 correntinhas. Salto 1 ponto. E no próximo faço 1 ponto baixo. 3 correntinhas. Salto 1 ponto. E no próximo 1 ponto baixo. Até sobrar a quantidade de correntinhas. argolinhas que falta para fazer os leques para o tamanho P e M vão ficar com 17 argolinhas para o tamanho PP 15 argolinhas para o tamanho G e GG 19 argolinhas terminando de fazer as argolinhas sobre os pontos vou continuar fazendo aqui as últimas faço três correntinhas vou saltar um ponto e no próximo faço um ponto baixo três correntinhas vou saltar um ponto e aqui certinho vou fazer em cima do último ponto alto que é onde eu iniciei as correntinhas e vou fazer um ponto baixo Oi e agora já passando para as correntinhas vou fazer da mesma forma que eu fiz nas outras faço três correntinhas vou soltar a primeira vou direto na segunda e faço um ponto baixo fiz a última argolinha e sobrando oito correntinhas eu vou fazer os leques e ficando certinho total de 17 argolinhas deve ficar essa mesma quantidade para o tamanho M e deve ser ímpar porque na argolinha do meio vou fazer o ponto ver na próxima carreira por isso para qualquer tamanho deve ser argolinhas ímpar e depois do último ponto baixo da última argolinha vou saltar duas correntinhas e na próxima faço um leque de dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos e depois do último leque sobrando certinho duas correntinhas salto uma e na próxima última última faço um ponto alto formando assim alcinha no final da carreira igual no início viro para a próxima carreira faço três correntinhas que vai servir de alcinha eu vou para dentro desse primeiro leque e vou fazer outro leque dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos e dois pontos altos e faço uma correntinha e vou para o próximo leque o segundo e vou fazer outro leque dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos faço assim para todos os tamanhos depois o segundo leque e depois o segundo leque agora vou fazer três correntinhas faço assim para todos os tamanhos e vou direto para dentro da primeira argolinha e vou fazer um ponto baixo formando assim a primeira argolinha faço três correntinhas vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo formando a segunda argolinha três correntinhas vou na próxima argolinha e faço um fazer um ponto baixo e vou fazendo dessa forma até ficar a metade das argolinhas que eu tenho na carreira anterior e como na carreira anterior são quantidades ímpar uma argolinha fica no meio certinho ficando a metade de um lado e a metade do outro vou contar as argolinhas para o tamanho P e M como havia dito são 17 então argolinha do meio é de número 9 ficando com oito argolinhas de um lado e oito argolinhas do outro e como na segunda carreira vou fazer argolinha sobre argolinhas e o ponto V no meio vão ser diminuídas duas argolinhas então ao invés de ficar com oito vão ficar com sete argolinhas o ponto V no meio e sete argolinhas do outro lado no tamanho PP P eu faço até ficar com seis argolinhas faço o ponto V no meio e do outro lado vão ficar também certinho com seis argolinhas para o tamanho G e GG faço as argolinhas até ficar com oito vou fazer o ponto V no meio e do outro lado vão ficar certinho com oito argolinhas e como estou fazendo o tamanho P vou fazer as sete argolinhas e volto para fazer o ponto V lembrando que para o tamanho M também são 7 argolinhas antes de fazer o ponto V vou seguir fazendo aqui e já volto eu fiz aqui as sete argolinhas lembrando que para o M também faço até ficar com 7 para o PP 6 e para G e GG oito e vou fazer um ponto V vou fazer uma correntinha e vou fazer uma correntinha e faço assim para todos os os tamanhos e vou na próxima argolinha e vou fazer um ponto V nessa argolinha do meio da carreira anterior o e o ponto V é um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto eu faço uma correntinha vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo e vou continuar desse lado fazendo da mesma forma que eu fiz do outro vão dar a mesma quantidade de argolinhas faço três correntinhas vou na próxima argolinha faço um ponto baixo três correntinhas vou na próxima argolinha faço um ponto baixo e vou seguir assim até quando estiver fazendo as últimas argolinhas fiz aqui todas as argolinhas depois do ponto V e ficando certinho com a mesma quantidade antes do ponto V e agora eu vou dar continuidade depois do último ponto baixo na última argolinha vou fazer igual fiz do outro lado três correntinhas vou e vou direto para dentro do leque e faço outro leque de dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos e depois do leque faço uma correntinha vou no próximo leque faço outro leque os dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos e em cima da alcinha eu vou fazer um ponto alto para ficar alcinha no final da carreira também em todas as carreiras no início e no final vou fazer da mesma forma e depois de virar para próxima carreira eu faço três correntinhas para alcinha vou dentro do leque e faço outro leque e faço uma correntinha vou no próximo leque e faço um leque e depois do leque vou fazer três correntinhas e vou na primeira argolinha e faço um ponto baixo da mesma forma que eu fiz na carreira anterior e faço assim para todos os tamanhos eu faço três correntinhas e vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo três correntinhas e vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo e vou seguir fazendo assim até chegar no ponto ponto V e será diminuída uma argolinha nessa carreira vou ficar com 6 para o meu tamanho P e também no tamanho M e para todos os tamanhos terá uma argolinha a menos nessa carreira e depois da última argolinha vou fazer uma correntinha o direto para dentro do ponto V e vou fazer um leque de dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos E aí e depois do leque faço uma correntinha vou nessa próxima alcinha e vou fazer um ponto baixo e vou terminar essa carreira da mesma forma que eu iniciei e claro deste lado também vou ficar com seis argolinhas para o tamanho que eu estou fazendo três correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo três correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo e vou dar continuidade fazendo toda essa carreira vai ficar igual ao outro lado fazendo argolinha sobre argolinhas e depois da última argolinha faço três correntinhas leque sobre leque leque uma correntinha leque sobre leque e um ponto alto na alcinha da carreira anterior e terminei de fazer a minha carreira de continuidade fazendo as argolinhas as correntinhas e leque sobre leque e depois de terminar vou virar e toda a carreira inicio e finalizo da mesma forma vou fazer fazer aqui três correntinhas para alcinha vou para dentro do leque vou fazer um leque dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos eu faço uma correntinha vou no próximo leque faço outro leque e depois do segundo leque faço três correntinhas vou fazer da mesma forma que eu fiz na carreira anterior vou para a primeira argolinha e vou fazer um ponto baixo eu faço três correntinhas eu vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo e vou fazendo as argolinhas até chegar no leque aqui e nessa carreira terá uma argolinha menos para todos os tamanhos fiz aqui todas as argolinhas e para o meu tamanho ficando com cinco argolinhas nessa carreira e depois do último ponto baixo da última argolinha vou fazer uma correntinha faço assim para todos os tamanhos vou para dentro do leque e vou fazer dois pontos altos e duas correntinhas dois pontos altos e duas correntinhas e duas correntinhas e dois pontos altos e ficando três conjunto de dois pontos altos separado por duas correntinhas depois do último ponto faço uma correntinha vou para próxima argolinha e faço um ponto baixo três correntinhas vou seguir fazendo as argolinhas e os dois lados vão ficar com a mesma quantidade e vou terminar a carreira fazendo leque sobre leque correntinhas e alcinha sobre alcinhas quando eu terminar essa carreira eu volto para fazer a próxima carreira eu terminei de fazer toda a carreira e como havia dito e para todos os tamanhos e depois tudo que eu fizer de um lado vou fazer do outro também e sempre inicio da mesma forma faço três correntinhas para alcinha sempre vou começar e terminar com alcinhas vou para dentro do leque faço um leque e depois do leque faço uma correntinha e vou no próximo leque faço um leque e vou dar continuidade fazendo três correntinhas um ponto baixo na primeira argolinha e vou fazendo as argolinhas sobre argolinhas até chegar no meu conjunto de pontos faço assim para todos os tamanhos e quando eu chegar no conjunto de pontos eu volto eu dei continuidade fazendo da mesma forma que eu fiz na carreira anterior porém com uma argolinha a menos nessa carreira e para todos os tamanhos sempre em cada carreira ficará com uma argolinha menos agora eu vou fazer uma correntinha e vou saltar esses dois pontos altos e vou direto nesse primeiro espaço de duas correntinhas e vou fazer um leque dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos e faço duas correntinhas vou saltar esses dois próximos pontos altos e vou direto nesse próximo espaço de duas correntinhas e vou fazer um leque dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos faço assim para todos os tamanhos e depois do leque vou fazer uma correntinha e vou fazer desse lado da mesma forma que eu fiz do outro vou na primeira argolinha faço um ponto baixo três correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo e vou dar continuidade terminando essa carreira fazendo argolinha sobre argolinha três correntinhas dentro do leque leque sobre leque uma correntinha e no último leque um leque e em cima da alcinha faço um ponto alto ficando assim uma alcinha no final da carreira depois que eu terminar essa carreira vou fazer a próxima toda a carreira inicio sempre da mesma forma faço três correntinhas para alcinha sigo fazendo leque sobre leque correntinha de espaço entre eles três correntinhas e argolinha sobre argolinhas então vou terminar essa carreira iniciar a próxima e quando eu estiver chegando nesses dois leques do meio eu volto eu terminei a carreira fazendo da mesma forma que eu falei fazendo as argolinhas leque sobre leque e já iniciei a próxima e para qualquer tamanho com uma argolinha a menos em cada carreira e depois da última argolinha vou fazer uma correntinha vou para correntinha dentro do leque e vou fazer leque sobre leque faço assim para todos os tamanhos e depois do leque sem fazer correntinha vou nesse espacinho de duas correntinhas entre um leque e outro e vou fazer um ponto ver que é um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto e depois do ponto ver sem fazer correntinha eu vou para dentro do leque e vou fazer outro leque e ficando dessa forma e faço assim para qualquer tamanho depois do leque vou fazer uma correntinha vou na primeira argolinha e faço um ponto baixo três correntinhas e vou na próxima argolinha faço um ponto baixo e vou vou terminar essa carreira fazendo as argolinhas sobre argolinha leque sobre leque o e um ponto alto em cima da alcinha da carreira anterior todas as carreiras são iguais porém em cada carreira com uma argolinha a menos e depois que eu terminar essa carreira vou iniciar a próxima iniciando da mesma forma que eu inicio todas as carreiras e quando eu tiver na última argolinha chegando nesse conjunto de pontos do meio eu volto eu terminei a carreira novamente e iniciei essa próxima e agora ficando somente com duas argolinhas para o M também fica essa mesma quantidade para o PP uma argolinha e para o GGG três argolinha nessa carreira e depois de fazer a última argolinha vou fazer uma correntinha e vou passar para dentro do leque e vou fazer um leque e depois do leque uma correntinha e vou para dentro do ponto V e vou fazer um total de sete pontos altos e faço essa mesma quantidade para todos os tamanhos e depois de fazer os sete pontos altos dentro do ponto V faço uma correntinha e vou fazer um correntinha e vou no próximo leque e vou fazer um leque e depois do leque faço uma correntinha eu vou na primeira argolinha e faço um ponto baixo e vou terminar essa carreira fazendo as argolinhas leque sobre leque da mesma forma que eu fiz em todas as outras e iniciar a próxima quando eu estiver chegando nesse conjunto de pontos do meio eu volto e terminei a carreira e já iniciei a próxima fiz alcinha de três correntinhas no início leque sobre leque com espaço de uma correntinha e agora depois do último leque vou fazer três correntinhas vou direto para dentro da alcinha e vou fazer um ponto baixo e faço três correntinha e faço um ponto baixo agora ficando com uma argolinha para o tamanho PP que é somente uma argolinha na carreira anterior eu vou nessa carreira deve fazer quatro correntinhas e um ponto baixo na argolinha quatro correntinhas e direto para dentro do leque fazer um leque para os tamanhos acima do P eu continuo fazendo argolinha uma correntinha uma correntinha uma correntinha e vou direto para dentro do leque faço um leque normalmente o meio é igual para todos os tamanhos faço uma correntinha vou aqui nesse primeiro ponto alto do conjunto de sete faço um ponto alto é uma correntinha vou no próximo ponto alto é uma correntinha vou no próximo ponto faço um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base com uma correntinha de espaço faço assim para qualquer tamanho e depois de fazer um ponto alto no último ponto vou fazer uma correntinha e vou passar para dentro do leque e vou fazer um leque depois do leque faço uma correntinha vou na argolinha faço um ponto baixo três correntinhas e na próxima argolinha um ponto baixo 4 correntinhas e direto para dentro do leque fazer um leque e como acima do P ainda tem argolinha devo fazer até ficar com uma e também fazer esse detalhe de pontos vou seguir fazendo depois que eu iniciar a próxima carreira eu volto terminei a carreira e já iniciei a próxima já estou no segundo leque e depois do leque vou fazer nessa carreira da mesma forma que é feita na carreira anterior do tamanho PP aqui tem somente uma argolinha e para todos os tamanhos quando tiver somente uma argolinha eu faço quatro correntinhas vou nessa argolinha e vou fazer um ponto baixo faço quatro correntinhas e vou direto para o próximo leque faço um leque e como no PP eu já fiz esse detalhe de pontos quando chegar nessa carreira deve fazer leque sobre leque saltar todas essas quatro correntinhas antes e depois do ponto baixo fazer uma correntinha e direto no próximo leque fazer um leque e no tamanho GGG vou fazer esse detalhe que estou fazendo agora somente na próxima carreira então o passo a passo é o mesmo porém em carreiras diferentes porque alguns tamanhos tem mais ou menos argolinhas e depois de fazer o leque dos conjuntos de pontos do meio faço três correntinhas faço assim para todos os tamanhos e vou bem em cima do primeiro ponto alto do conjunto de pontos e vou fazer um ponto baixo eu faço três correntinhas vou saltar a correntinha de base e vou no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo e formando assim uma argolinha três correntinhas salto a correntinha de base no próximo ponto faço um ponto baixo formando assim a segunda argolinha três correntinhas vou no próximo ponto e faço um ponto baixo e vou fazendo três correntinhas um ponto baixo em cada ponto de base e sempre saltando a correntinha de base faço assim para todos os tamanhos e ficando um total de seis argolinhas e depois do último ponto baixo da última argolinha vou terminar essa carreira da mesma forma que eu fiz do outro lado faço três correntinhas vou para dentro do leque e vou fazer um leque e depois do leque para o tamanho P e M faço quatro correntinhas vou na argolinha do meio e vou fazer um ponto baixo e quatro correntinhas vou no leque e faço um leque lembrando que para o tamanho PP eu faço um leque salto essas correntinhas e esse ponto baixo e vou direto no próximo leque e faço um leque e no tamanho G e GG ainda tem uma argolinha nessa carreira e depois do leque faço uma correntinha eu vou no próximo leque e faço um leque e vou continuar depois que eu terminar esse leque vou fazer um ponto alto sobre a alcinha para formar a alcinha no final da carreira vou virar e iniciar a próxima carreira quando eu estiver no segundo leque eu volto eu terminei de fazer a carreira iniciei essa próxima e já estou aqui no segundo leque e vou fazer como eu costumo fazer na carreira anterior para o tamanho PP e como faço na próxima carreira para o tamanho G e GG para o tamanho P e M depois do leque vou soltar essas correntinhas e o ponto baixo do meio eu faço uma correntinha e vou direto para dentro do próximo leque e vou fazer um leque e depois do leque vou fazer três correntinhas e para dentro da primeira alcinha e faço um ponto baixo 3 correntinhas e vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo formando assim a primeira argolinha 3 correntinhas vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo e sigo fazendo argolinha sobre argolinha faço assim para todos os tamanhos e ficam com a mesma quantidade e nessa carreira com cinco argolinhas agora eu vou terminar essa carreira depois da última argolinha faço três correntinhas e vou para dentro do leque e vou fazer um leque e depois do leque vou fazer da mesma forma que eu fiz no início da carreira faço uma correntinha vou soltar essas correntinhas e o ponto baixo do meio vou direto para dentro do leque e vou fazer um leque e vou dar continuidade terminando a carreira fazendo da mesma forma que eu fiz em todas as carreiras vou fazer uma correntinha leque sobre leque um ponto alto sobre a alcinha da carreira anterior viro vou iniciar da mesma forma que eu sempre inicio e quando eu estiver no segundo leque eu volto terminei a última carreira e já estou no segundo leque desta e depois do leque vou fazer da mesma forma que eu fiz na carreira anterior vou fazer uma correntinha e vou no próximo leque e vou fazer um leque e depois do leque vou fazer três correntinhas eu vou na primeira argolinha e faço um ponto baixo 3 correntinhas vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo 3 correntinhas vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo e sigo fazendo as argolinhas nessa carreira terá um a menos e para qualquer tamanho faço assim e depois da última argolinha vou fazer três correntinhas e vou no próximo leque faço um leque e depois do leque uma correntinha e no próximo leque faço um leque e vou seguir fazendo desta forma vou finalizar essa carreira fazendo leque sobre leque com espaço de uma correntinha entre um leque e outro e depois que eu terminar essa carreira vou iniciar a próxima iniciando sempre da mesma forma que eu fiz em todas as outras carreiras e a partir da primeira carreira com uma correntinha entre um leque e outro todas as outras serão iguais para qualquer tamanho então eu vou seguir fazendo carreiras iguais argolinhas sobre argolinhas até sobrar uma argolinha somente para todos os tamanhos em cada carreira terá uma argolinha menos o que vai mudar entre um tamanho e outro são a quantidade de carreiras iguais de uma correntinha entre um leque e outro que terão que ser feitas até ficar com uma argolinha somente no meio então vou seguir fazendo aqui minhas carreiras repetidas de uma correntinha entre um leque e outro como estou fazendo o tamanho P que é o mesmo para o M também já estou na segunda carreira repetida para o tamanho PP seria a terceira e para o tamanho G e GG a primeira carreira fiz aqui as carreiras repetidas de uma correntinha de espaço entre um leque e outro até sobrar somente uma argolinha no meio lembrando que para qualquer tamanho vou repetir nas carreiras até sobrar uma argolinha e depois que tiver somente uma argolinha na próxima carreira faço assim vou iniciar da mesma forma que eu fiz em todas as outras com três correntinhas para alça e nessa carreira também eu vou fazer leque sobre leque com espaço de uma correntinha depois de terminar o terceiro e último leque vou fazer da mesma forma onde eu já fiz quando teve uma argolinha somente vou fazer quatro correntinhas vou no próximo leque e faço um leque e depois do leque eu vou dar continuidade terminando esta carreira fazendo leque sobre leque com espaço de uma correntinha da mesma forma que eu fiz nas anteriores vou iniciar a próxima carreira e quando eu estiver no terceiro leque eu volto terminei a carreira e iniciei a próxima já estou no terceiro leque e depois desse leque eu vou fazer uma correntinha faço assim para todos os tamanhos vou saltar todas essas correntinhas e o ponto baixo e vou direto no próximo leque e vou fazer um leque e agora eu vou seguir depois do leque faço uma correntinha e vou no próximo leque faço um leque e depois do leque para finalizar o leque e faço um leque e faço um leque depois do leque para finalizar faço um ponto alto em cima da alcinha da carreira anterior para formar a alcinha no final da carreira e agora no meio certinho ficando com três leques do lado e três leques do outro uma correntinha faço assim para todos os tamanhos agora eu viro e para a próxima carreira vou iniciar da mesma forma que eu sempre inicio faço três correntinhas vou no primeiro leque faço um leque e depois do leque eu vou fazer uma correntinha e no segundo leque eu vou fazer o aumento faço um aumento para o tamanho P ao GG somente no tamanho PP eu não faço para o tamanho PP eu faço leque sobre leque então a partir dessa primeira carreira com uma correntinha de espaço entre um leque e outro acima do tamanho P eu faço esse aumento e o aumento que eu faço eu passo para dentro do leque e faço dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos ficando com três conjuntos de dois pontos altos separado por duas correntinhas depois de fazer esse conjunto de pontos faço uma correntinha correntinha e para o tamanho PP P e M eu vou para dentro desse leque e faço um leque normalmente para o tamanho G e GG eu faço o aumento nesse leque também um conjunto de dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos somente para o G e GG então nessa carreira fica assim para o tamanho PP fica normalmente leque sobre leque ficando com três leques para o tamanho P e M um leque normal no primeiro um aumento no segundo leque e um leque normal no terceiro para o tamanho G e GG um leque normal no primeiro um aumento no segundo leque e um aumento no terceiro leque e depois de terminar esse lado vou fazer duas correntinhas e agora eu vou passar para o outro lado nesses três leques vou fazer a mesma repetição que eu fiz um leque nos três primeiros se para o tamanho P e M eu fiz um leque no terceiro vou fazer um leque agora nesse próximo leque lembrando que para o PP também é leque sobre leque somente para G e GG aqui eu faço o aumento com pontos e depois do leque vou fazer uma correntinha e vou aqui no segundo leque e do outro lado eu fiz o aumento então aqui também eu faço o aumento dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos duas correntinhas duas correntinhas e dois pontos altos e lembrando aqui para o tamanho PP é leque sobre leque e para o G e GG também eu faço esse aumento e agora faço uma correntinha vou nesse último leque e faço leque sobre leque e nesse último leque é leque sobre leque para todos os tamanhos e depois do leque vou fazer um ponto alto em cima da alcinha da carreira anterior e o final da carreira ficando igual no início viro vou fazer a próxima carreira de três correntinhas para a primeira alcinha e leque sobre leque e faço uma correntinha vou saltar esses dois primeiros pontos altos e vou direto nesse primeiro espacinho de duas correntinhas e vou fazer um leque faço assim para o P M G e GG lembrando que para o tamanho PP que ele não tem aumento eu faço leque sobre leque normalmente faço uma correntinha e vou direto no outro espacinho de duas correntinhas e faço um leque e depois do leque faço uma correntinha vou no próximo leque e faço leque sobre leque em cada espaço de duas correntinhas e agora ficando um total de quatro leques para o tamanho P e M para o tamanho G e GG ficam com cinco leques e para o tamanho PP três leques agora depois do leque vou fazer três duas correntinhas agora no meio e na primeira carreira depois que eu fiz uma correntinha de espaço entre um leque e outro no meio na segunda eu fiz duas e na terceira agora faço três faço assim para todos os tamanhos e agora vou aqui no próximo leque faço um leque e vou fazer desse lado da mesma forma que eu fiz do outro e depois do leque faço uma correntinha e salto os dois próximos pontos altos no primeiro espacinho de duas correntinhas vou fazer um leque depois do leque faço uma correntinha vou no próximo espacinho de duas correntinhas e faço um leque e depois do leque faço uma correntinha e agora no último leque faço um leque e para finalizar faço um ponto alto na alcinha da carreira anterior e neste lado também ficando fazendo com quatro leque igual o outro tudo que eu fiz é de um lado devo fazer do outro também e para qualquer tamanho eu vou iniciar aqui a próxima carreira fazendo três correntinhas e leque sobre leque e depois do leque vou fazer uma correntinha vou no próximo leque faço um leque e faço uma correntinha vou no próximo leque e faço um leque e ficando na mesma quantidade que da carreira anterior com quatro leques para o tamanho P e M e aqui no meio vou fazer agora quatro correntinhas e vou no próximo leque e faço um leque e faço uma correntinha vou no próximo leque e faço um leque e termino essa carreira fazendo leque sobre leque com espaço de uma correntinha e faço um ponto alto na alcinha da carreira anterior e faço três correntinhas para alcinha já da próxima carreira leque sobre leque e vou dar seguimento fazendo toda essa carreira ela será idêntica a carreira anterior que eu fiz com quatro correntinhas no meio sempre fazendo leque sobre leque com espaço de uma correntinha e quatro correntinhas no meio e faço as repetições de carreira para qualquer tamanho a partir dessa primeira carreira que eu fiz com quatro correntinhas todas as outras vão ser com quatro correntinhas ficando assim uma carreira com uma correntinha outra carreira com duas correntinhas a próxima com três e a próxima com quatro correntinhas a partir dessa primeira carreira que tem quatro correntinhas vou fazer todas as outras com quatro quatro correntinhas não vou fazer mais que quatro correntinhas no meio o que muda entre um tamanho e outro são a quantidade de leques mas o meio é sempre igual porém para alguns tamanhos eu vou ter que fazer mais um aumento para dar a quantidade de leques que eu preciso somente no tamanho M G e GG que eu vou fazer os aumentos mas primeiro vou fazer algumas carreiras repetidas para o tamanho PP eu faço três carreiras iguais de leque sobre leque com quatro correntinhas no meio para o tamanho P e M faço quatro carreiras iguais com quatro correntinhas no meio e leque sobre leque vou seguir fazendo aqui como estou fazendo tamanho P vou fazer quatro carreiras iguais de quatro correntinhas no meio e quando eu estiver terminando eu volto para fazer a próxima carreira que será de aumentos somente para o tamanho M G e GG fiz aqui fiz aqui as quatro carreiras iguais contando com a primeira que eu fiz com quatro correntinhas totalizando quatro carreiras com quatro correntinhas no meio agora eu vou para a próxima carreira que será a última para o tamanho P e PP e a penúltima do M ao GG sempre inicio da mesma forma com alcinha e leque sobre leque mas agora vai ser com espaço de duas correntinhas entre um leque e outro então para o tamanho PP e P essa é a última carreira sempre vou fazer leque sobre leque com espaço de duas correntinhas ficando com três leques de um lado e três leques do outro para o tamanho PP para o tamanho P quatro leques de um lado e quatro leques do outro para o tamanho M e G eu faço um leque no espaço de uma correntinha entre o primeiro leque e o segundo ficando com um total de cinco leques para o tamanho M e para o tamanho G ficando um total de seis leques lembrando que tudo que eu fiz é de um lado antes da correntinha devo fazer do outro também vou seguir fazendo aqui e quando eu estiver terminando esta carreira eu volto terminando aqui a última carreira do tamanho P lembrando que para o PP também é a última e para o tamanho MG e GG eu faço mais uma depois do aumento de leque sobre leque com espaço de duas correntinhas ficando assim para o tamanho PP e P uma carreira com duas correntinhas de espaço para o tamanho MG duas carreiras com duas correntinhas de espaço e para o GG três carreiras com duas correntinhas de espaço entre um leque e outro e agora aqui já venho com um bojo para fazer a união e para todos os tamanhos depois de fazer a última carreira eu faço a união da mesma forma primeiro vejo se o bojo não está do lado avesso e a união é igual para todos os tamanhos porque o total de leques que tem dá certinho com a metade de carreiras que eu fiz no bojo por exemplo para o PP que são três leques o bojo tem seis carreiras que é o dobro dos leques para o P que é o que eu estou fazendo tem quatro leques e o bojo tem oito carreiras para o M que deve ter cinco leques o bojo tem o dobro dez carreiras para o G que tem seis leques o bojo tem o dobro que são 12 carreiras e para o GG que são sete leques o bojo tem o dobro que são 14 carreiras então a união vai dar certinho fazendo da mesma forma para todos os tamanhos o que vão mudar são a quantidade de leques e de carreiras do bojo e para onde não preciso cortar o fio depois de fazer o último ponto faço três correntinhas vou direto em cima do primeiro ponto alto da última carreira do bojo e vou passar o fio fazendo um ponto baixo que na verdade é na terceira correntinha das três iniciais que eu fiz e se viu de primeiro ponto alto da carreira e depois de fazer o ponto baixo vou fazer três correntinhas novamente e volto para o corpo do maior e vou para dentro do leque e vou fazer um ponto baixo faço três correntinhas e vou saltar a base de uma carreira entre um ponto alto e outro e vou na base da próxima carreira entre um ponto alto e outro e faço um ponto baixo e depois do ponto baixo faço três correntinhas vou no espaço de duas correntinhas entre um leque e outro e faço um ponto baixo e lembrando que eu faço assim para todos os tamanhos e lembrando que eu faço assim para todos os tamanhos faço três correntinhas vou voltar novamente para o bojo vou saltar a base de uma carreira entre um ponto alto e outro e vou na próxima base da próxima carreira entre um ponto alto e outro e faço um ponto baixo e sempre vou saltando de duas em duas carreira e faço novamente três correntinhas e depois de fazer o último ponto baixo entre um leque e outro no maior vou no próximo leque faço um ponto baixo faço três correntinhas salto a base de uma carreira ou seja duas carreira e vou na próxima base entre um ponto alto e outro e faço um ponto baixo faço três correntinhas vou novamente saltar duas carreira ou seja a base entre um ponto alto e outro e vou na próxima base e faço um ponto baixo e a união está ficando certinha quando a base de um ponto alto e outro e vou na próxima base e faço um ponto baixo 1 ponto baixo e faço um ponto baixo e a união do bojo e faço um ponto baixo e a união do meio ficando certinho onde eu fiz a primeira carreira do bojo e para qualquer tamanho deve fazer um ponto baixo no meio se estiver fazendo certinho faço três correntinhas vou para dentro do leque faço um ponto baixo três correntinhas salto a base de um ponto entre um ponto alto e outro Vou na próxima e faço um ponto baixo. Vou seguir fazendo a união dessa forma. Três correntinhas, vou entre um leque e outro, faço um ponto baixo, três correntinhas, salto a base de um ponto, entre um ponto alto e outro, ou duas carreiras. Vou na próxima, faço um ponto baixo, até chegar nas últimas carreiras e no último leque. E depois de já unir em todos os leques, para fazer a última união no bojo, eu vou para dentro desse espacinho de quatro correntinhas do meio. Primeiro faço três correntinhas. Nessas quatro correntinhas faço um ponto baixo. Vou unir pela última vez no bojo, ficando certinho, saltando a base entre um ponto alto e outro, ou seja, duas carreiras. Faço três correntinhas e vou bem em cima do último ponto alto da última carreira do bojo e faço um ponto baixo. Ficando certinho dessa forma. E para finalizar a união do primeiro bojo, vou fazer três correntinhas e vou voltar para as quatro correntinhas e vou fazer um ponto baixo para começar a união com o segundo bojo. Toda vez que eu for unir com o segundo bojo, eu devo voltar para essas quatro correntinhas, para que os dois bojos ficam idênticos. Venho aqui com o segundo bojo, vou unir da mesma forma, faço três correntinhas. Tudo que eu fiz unindo de lá para cá, vou fazer unindo o segundo bojo de cá para lá da mesma forma. Depois de fazer as três correntinhas, vou pegar o segundo bojo, vou bem em cima do primeiro ponto alto da última carreira do bojo, que na verdade são as três correntinhas iniciais, vou bem em cima da terceira e vou fazer um ponto baixo. Depois do ponto baixo, faço três correntinhas, vou voltar para as quatro correntinhas do meio, para ficar igual o outro lado. Eu fiz um ponto baixo, depois eu fiz o segundo para passar para o segundo bojo. E agora eu também faço um ponto baixo, ficando com três pontos baixos feitos nas correntinhas do meio. Faço três correntinhas, vou saltar a base de um ponto, entre um ponto alto e outro, ou seja, duas carreiras. E vou na próxima base, entre um ponto alto e outro, e vou fazer um ponto baixo. Faço três correntinhas, e agora eu vou para dentro do leque, faço um ponto baixo. Três correntinhas, salto a base de um ponto, entre um ponto alto e outro, vou na próxima e faço um ponto baixo. E vou seguir unindo dessa forma, até chegar no último leque. Seguindo o mesmo passo a passo do primeiro bojo. Sempre fazendo três correntinhas, saltando a base de um ponto, entre um ponto alto e outro, ou seja, duas carreiras, indo na próxima e faço um ponto baixo. E vendo que está ficando certinho, é quando eu faço um ponto baixo no meio certinho do bojo. Igual eu fiz no primeiro, saltando certinho, faço um ponto baixo bem no meio, onde eu fiz a primeira carreira do bojo. Chegando aqui no último leque, vou fazer um ponto baixo. E vou unir finalizando, ficando igual ao início da carreira do primeiro bojo. Faço três correntinhas, salto a base de um ponto. E vou bem certinho, bem em cima do último ponto alto da última carreira do bojo, e vou fazer um ponto baixo. Faço três correntinhas, e por último, vou bem em cima da alcinha, e vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar. Faço uma correntinha, e vou cortar o fio. E a união dos bojos já estão prontas, ficando dessa forma. Os dois lados iguais, tudo que eu fiz de lá para cá no primeiro bojo, fiz de cá para lá no segundo. E sem precisar de cortar o fio. E depois de fazer a união das peças, agora eu vou fazer o acabamento por toda a volta, e os cordões de amarrar. Já estou aqui com o fio novamente para iniciar o acabamento. Primeiro vejo se não está do lado avesso. Eu vejo por essa última carreira do bojo. E vou começar o acabamento na parte de trás da calcinha. Vou fazer um nó inicial no fio. Vou passar o fio em um desses pontos altos da última carreira da parte de trás. Faço uma correntinha que vai servir de meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo ponto alto de base e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto alto de base e faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto de base até chegar no último ponto. Chegando aqui no último ponto, vou fazer um ponto baixo e já vou fazer o cordão de amarrar. Vou fazendo correntinhas, pode fazer a quantidade que quiser. Mas deve contar para fazer a mesma quantidade do outro lado. Como estou fazendo o tamanho P, vou fazer um total de 70 correntinhas. Quanto ao tamanho, fica a critério de cada um. Vou seguir fazendo aqui. Quando eu estiver com 70 correntinhas prontas, eu volto. Fiz aqui as 70 correntinhas. E depois de fazer a quantidade de correntinhas que precisa, para qualquer tamanho, faço assim. Conto de cima para baixo até a terceira correntinha e faço um ponto baixo. Vou na próxima correntinha de base e faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo em cada correntinha de base. Quem quiser o cordão mais grosso, é só fazer meio ponto alto ou ponto alto em cada correntinha. Fica a critério de cada um. Quando eu estiver chegando nas últimas correntinhas, eu volto. Fiz aqui um ponto baixo em cada correntinha de base. E agora, eu vou finalizar. Depois de fazer um ponto baixo na última correntinha, vou voltar para dentro do ponto alto, onde eu fiz o ponto baixo para iniciar o cordão. E vou fazer um ponto baixo para finalizar. Vou passar para esse mesmo ponto alto, pegando no meio dele, e vou fazer dois pontos baixos juntos. Vou na próxima carreira, pego no meio do último ponto e faço dois pontos baixos juntos. Vou na próxima carreira, pego no meio do último ponto e faço dois pontos baixos juntos. E vou seguir fazendo assim em todas as carreiras, vou pegar no meio do último ponto e vou fazer dois pontos baixos juntos. Quando eu estiver chegando nas últimas carreiras, na parte da frente, eu volto. Fiz aqui dois pontos baixos no último ponto de cada carreira. E chegando aqui na última da parte da frente, vou fazer dois pontos baixos. E agora, eu vou passar para as correntinhas que eu fiz nas laterais, na parte da frente. Vou aqui na primeira, onde eu saltei para fazer a argolinha e vou fazer um ponto baixo. Devo fazer um ponto baixo em cada correntinha. Vou nessa próxima correntinha, segunda, onde eu fiz o ponto baixo, faço um ponto baixo. Vou nessas duas correntinhas que eu fiz, que eu saltei, faço um ponto baixo em cada uma. Na correntinha, onde eu fiz o leque, faço um ponto baixo. Nas próximas duas correntinhas, um ponto baixo em cada uma. Na correntinha, onde eu fiz o leque, faço um ponto baixo. E depois do leque, tem a alcinha. Vou passar para dentro dessa alcinha e vou fazer três pontos baixos juntos. Vou passar para a próxima alcinha, na segunda carreira do corpo do maiô, e vou fazer três pontos baixos juntos. Não vou fazer o cordão de amarrar nessa carreira. Mas, fica a critério de cada um, se quiser fazer o cordão de amarrar na primeira alcinha, ou na segunda, ou na terceira. Vou passar aqui para a terceira alcinha e aqui eu vou fazer o cordão. Vou fazer um ponto baixo. E vou fazer as correntinhas até o tamanho que eu preciso. E quanto mais alto quiser que seja o cordão de amarrar, é só fazer nas argolinhas mais acima. Se quiser o cordão mais alto que isso, é só fazer nas outras alcinhas mais na frente. Ou mais baixo, é só fazer nas alcinhas anteriores. Pode fazer a quantidade de correntinhas que quiser. Eu vou medir com o cordão na parte de trás. Vou dobrar a calcinha certinho e comparar o tamanho. O que faltar, eu vou fazer em correntinhas. Para que os dois cordões fiquem do mesmo tamanho. Mas, pode fazer no tamanho que quiser. Então, eu vou seguir aqui fazendo as correntinhas até ficar no tamanho do cordão de trás. E já volto. Fiz aqui as correntinhas até ficar no tamanho do cordão da parte de trás. E precisei fazer 55 correntinhas. Agora, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no outro. E como faço para todos os tamanhos, contar de cima para baixo até a terceira correntinha. Vou fazer uma correntinha e fazer um ponto baixo. Vou na próxima correntinha, faço um ponto baixo. Vou para a próxima, faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo em cada correntinha de base. Quando eu estiver chegando nas últimas correntinhas, eu volto. Fiz um ponto baixo em cada correntinha de base. E agora, eu vou finalizar. Vou voltar para dentro dessa argolinha onde eu fiz o ponto baixo para iniciar o cordão. E vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou passar para as próximas alcinhas do corpo do maiô. Pode fazer, se quiser, em cada alcinha, três pontos baixos, igual eu fiz nas alcinhas antes de fazer o cordão. Ou pode fazer da forma que eu faço. Vou passar aqui para essa próxima alcinha e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos. Vou para a próxima alcinha e faço um ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos também. Vou para a próxima alcinha e faço um ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos. E vou seguir fazendo em todas as alcinhas essa mesma repetição. Um ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos, até chegar nas últimas alcinhas. Lembrando que pode fazer da forma que quiser, se quiser fazer pontos baixos ou somente um ponto alto, fica a critério de cada um. Vou fazendo aqui, quando eu estiver chegando nas últimas alcinhas, eu volto. Fiz aqui toda a lateral do corpo do maiô, fazendo a mesma repetição de pontos. E agora eu vou finalizar. Vou aqui na última alcinha, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos. E agora eu vou passar para as correntinhas onde eu fiz a união do bojo com o corpo do cropped. Vou passar para essa primeira alcinha que eu fiz, eu vou fazer dois pontos baixos. E agora eu vou fazer as correntinhas para amarrar atrás. Pode fazer a quantidade que quiser, mas deve contar para fazer a mesma quantidade do outro lado. Para o meu tamanho P, eu faço mais ou menos 90 correntinhas. Vou seguir fazendo, quando eu estiver terminando de fazer as correntinhas, eu volto. Fiz 90 correntinhas para amarrar atrás. E agora eu vou fazer da mesma forma que eu fiz nos outros cordões. Vou contar de cima para baixo até a terceira correntinha e vou fazer um ponto baixo. Na próxima correntinha de base, faço um ponto baixo, na próxima um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo em cada correntinha de base. Quando eu chegar nas últimas correntinhas, eu volto. Terminei de fazer um ponto baixo em cada correntinha de base. Agora eu vou dar continuidade. Vou voltar para as correntinhas, onde eu fiz os dois pontos baixos, antes de iniciar o cordão. E vou fazer dois pontos baixos para finalizar. Agora eu já vou passar para o bojo. Vou aqui bem em cima desse primeiro ponto alto. Que foi onde eu uni as peças e faço um ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos. Vou fazer as bordas em volta do bojo da mesma forma que eu fiz no corpo. Vou saltar dois pontos altos de base e no próximo faço um ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos. Salto dois pontos e no próximo faço um ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos. Salto dois pontos e no próximo ponto faço um ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos. E vou seguir fazendo assim por toda a lateral do bojo até chegar no espaço de uma correntinha. Terminando de fazer toda a lateral do bojo, dei continuidade fazendo a mesma repetição de pontos e sempre saltando dois pontos altos. E aqui sobrou certinho cinco pontos altos, vou saltar dois e no próximo faço um ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos. E sobrando dois pontos certinho, pode sobrar de um a três, vou saltar eles. E ir direto para dentro do espaço de uma correntinha e fazer um ponto baixo. Agora eu vou fazer as correntinhas para amarrar no pescoço, pode ser a quantidade que quiser. Mas também deve contar para fazer a mesma quantidade no outro bojo. Para o meu tamanho P eu vou fazer 75 correntinhas. Vou seguir fazendo, quando eu estiver terminando as correntinhas eu volto. Terminei de fazer as 75 correntinhas. E agora eu vou fazer igual eu faço em todos os cordões. Vou contar de cima para baixo até a terceira correntinha, vou fazer um ponto baixo. Vou para a próxima correntinha e vou fazer um ponto baixo. Na próxima um ponto baixo. E vou dar continuidade fazendo um ponto baixo em cada correntinha de base. E quando eu chegar nas últimas correntinhas eu volto. Terminando de fazer o cordão, fiz um ponto baixo em cada correntinha. E agora eu vou finalizar. Vou voltar para o espacinho de uma correntinha, onde eu fiz o ponto baixo para iniciar o cordão. E vou fazer um ponto baixo para finalizar. E agora eu vou passar para a outra lateral do bojo. Sobrou dois pontos altos na primeira lateral, antes de fazer o cordão. Então, vou saltar dois pontos altos nessa outra lateral. Qualquer quantidade que sobrar de um lado, devo saltar do outro. Para que dê tudo certo para fazer os pontos. Salto dois, vou no terceiro ponto e faço um ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos. Vou saltar dois pontos. Vou saltar dois pontos e no próximo vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos. Salto dois pontos e no próximo faço um ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos. E vou seguir fazendo assim por toda a lateral até chegar nos últimos pontos. Da mesma forma que eu fiz do outro lado. Sempre saltando dois pontos altos e fazendo no próximo um ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos. Como eu saltei certinho a mesma quantidade de pontos na lateral que sobrou da outra lateral, sobra certinho aqui no final da lateral os pontos e vão ficar igual ao outro lado. Do outro lado eu fiz um ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos e saltei dois pontos. Aqui sobra três pontos, salto dois e no último faço um ponto baixo somente. E os dois lados ficando iguais. Faço assim para todos os tamanhos. Agora eu vou passar para essas correntinhas onde eu fiz a união das peças. Vou aqui nessa última alcinha que eu uni o primeiro bojo e vou fazer três pontos baixos. Já vou passar direto para a próxima alcinha. A primeira que eu fiz para unir o segundo bojo de três correntinhas e faço também três pontos baixos. E agora eu já vou passar para o bojo, vou fazer da mesma forma que eu fiz no primeiro. Vou no primeiro ponto alto do bojo, que foi onde eu uni as peças e faço um ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos. Vou saltar dois pontos e no próximo faço um ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos. Alto dois pontos e no próximo faço um ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos. E vou seguir fazendo assim por toda a lateral até chegar no espaço de uma correntinha. E vou dar continuidade ao acabamento e as alças por toda a volta. Sigo fazendo aqui por toda a lateral do segundo bojo, um ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos. E sempre saltando dois pontos até chegar no espaço de uma correntinha. E quando chegar no espaço de uma correntinha, eu vou fazer igual no primeiro bojo. Faço um ponto baixo, o mesmo total de correntinhas que eu fiz no primeiro bojo. Fiz 75 para o meu tamanho P e vou voltar fazendo correntinhas da mesma forma que eu fiz em todos os outros cordões. E para finalizar no espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo novamente. E depois que eu terminar o cordão, vou passar para as laterais, saltando a mesma quantidade de pontos que sobrar de uma lateral. E vou seguir fazendo o mesmo detalhe de pontos de um ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos. E quando chegar nas correntinhas que eu fiz a união do bojo com o corpo do maior, vou fazer dois pontos baixos, o mesmo total de correntinhas que eu fiz do outro lado. Volto fazendo ponto baixo em cada correntinha e finalizo fazendo duas correntinhas novamente. Onde eu fiz as duas correntinhas para iniciar o cordão. E depois de terminar de fazer o cordão, vou passar para as alcinhas do corpo do maior, fazendo idêntico ao outro lado, fazendo um ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos em cada alcinha. E como do outro lado eu fiz o cordão na terceira alcinha, eu vou fazer aqui também. Deixando sobrar duas alcinhas. Então, eu faço na antepenúltima. Aqui foi de baixo para cima, eu fiz três pontos baixos nas duas primeiras alcinhas e na terceira eu fiz o cordão. Do outro lado, faltando três alcinhas, na antepenúltima eu faço o cordão. E nas duas últimas, três pontos baixos em cada uma. Tudo que eu fiz de um lado, devo fazer do outro. E lembrando que deve ser o mesmo total de correntinhas também. Depois de fazer os pontos baixos nas alcinhas, passo para as correntinhas que eu aumentei. E vou passar para a lateral, em cada carreira eu vou pegar no meio do último ponto e vou fazer dois pontos baixos. Então, nessa outra lateral, devo olhar tudo que eu fiz do outro lado e fazer da mesma forma. Depois que eu fizer pontos baixos em cada carreira, pegando no meio do último ponto da lateral da calcinha, eu vou bem em cima desse primeiro ponto alto e vou fazer a alcinha com a mesma quantidade de correntinhas, igual eu fiz do outro lado. Já chegando na parte de trás. Depois que eu terminar a alcinha, vou em cada ponto e faço um ponto baixo, chegando onde eu iniciei. Vou seguir fazendo, quando eu estiver terminando de fazer todo o acabamento, eu volto. Terminando de fazer todo o acabamento, dei continuidade fazendo da mesma forma que eu fiz do outro lado. Igual do outro lado, nas duas alcinhas eu fiz três pontos baixos e segui fazendo por toda a lateral da calcinha, dois pontos baixos, pegando no meio do último ponto. E agora eu vou finalizar. Fiz aqui o cordão da parte de trás, bem em cima do ponto alto e fazendo a mesma quantidade de correntinhas. E depois do cordão, eu segui fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Pra finalizar, vou aqui nos últimos pontos, vou fazer um ponto baixo. E na primeira correntinha que eu fiz no início, que sirviu de primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou cortar o fio. E o maior já está pronto. Agora eu vou mostrar como eu faço a aplicação dos bojos e do forro da calcinha. Primeiro, vou mostrar como eu faço a aplicação do bojo. Já estou aqui com os bojos pra fazer a aplicação. Vou aplicar o primeiro. Antes de aplicar, eu viro a peça do avesso. Vai ser onde o bojo vai ser costurado. Posiciono o bojo certinho na peça. E eu costumo fazer a aplicação de duas formas. A primeira, eu furo toda a volta do bojo, faço pontos baixos em cada furo e costuro os pontos baixos na peça. E para quem quiser fazer assim, o link está na descrição do vídeo. Outra forma que eu faço, que é mais fácil e rápida, eu já costuro alinhavando toda a volta do bojo na peça. Venho com a agulha, já está com o fio. O mesmo que eu utilizei pra fazer o maior. Vou fazer um nó na ponta. E para iniciar a costura, primeiro, eu vou passar a agulha bem na ponta de baixo do bojo. Entre uma lateral e outra, no meio certinho. Vou posicionar o bojo certinho, onde ele vai ser costurado. Não deve costurar nas correntinhas que eu fiz a união das peças. Vou costurar somente até os últimos pontos no bojo. Vou alinhavar por baixo e aparecer no meio novamente. E agora, eu já vou passar para a lateral. Vou no próximo ponto e vou aparecer um pouco mais na frente. Vou novamente para a lateral, passar o ponto nos próximos pontos e aparecer um pouco mais na frente. Lembrando que também não deve ser costurado essa borda que eu fiz de acabamento. Somente nos pontos altos. E devo posicionar o bojo certinho para que a ponta de cima do bojo fique certinho embaixo da alça. Não deve ficar torto. E na parte de baixo também da outra lateral, deve ficar ponta com ponta. Vou continuar aqui na lateral, alinhavando e aparecendo um pouco mais para frente. Vou seguir costurando aqui e consertando o bojo até chegar na ponta de cima. Terminando de fazer a costura na primeira lateral do bojo. Já passei o fio no meio da ponta, vou costurar pela lateral pela última vez e vou aparecer no meio novamente. E aqui ficou certinho a ponta de cima do bojo, bem embaixo da alça. E agora já vou passar para a outra lateral, costurando da mesma forma, aparecendo um pouco mais na frente. E devo consertar o bojo para que ele não fique torto. Vou passar o fio em alguns pontos e aparecer um pouco mais na frente. Vou seguir costurando toda a lateral. Quando estiver chegando na outra ponta de baixo do bojo, eu volto. Já chegando aqui na outra ponta de baixo, vou costurar aqui na lateral e vou aparecer no meio certinho. Como eu fiz nas outras, sempre dou um pontinho no meio da ponta. Vou passar para a lateral pela última vez e aparecer no meio novamente. E agora eu vou passar para a parte de baixo. Vou alinhavar consertando o bojo, não devo costurar nessas correntinhas que eu uni a peça. Vou passar aqui para a parte de baixo e vou aparecer um pouco mais na frente. Vou novamente nos próximos pontos e vou aparecer um pouco mais na frente. E vou seguir costurando toda a parte de baixo somente nos pontos altos do bojo. Quando eu estiver chegando onde eu iniciei, eu volto. Terminando de fazer a costura embaixo do bojo, ficando dessa forma. E agora eu vou finalizar costurando pela última vez e vou aparecer no meio onde eu iniciei. Vou passar em um desses pontos e vou fazer alguns nós. Por último, vou passar por dentro do bojo e vou cortar o excesso de fio. E o primeiro bojo já está colocado, ficando dessa forma. Agora eu vou fazer a aplicação do segundo bojo, seguindo o mesmo passo a passo do primeiro. Sempre devo ir consertando o bojo e alinhavando por toda a volta. E deixando ponta com ponta, para que não fique torto. E quando eu estiver com o segundo bojo pronto, eu volto. Fiz a aplicação do segundo bojo e ficou dessa forma. Agora, depois de aplicar os bojos, vou mostrar como eu faço a aplicação do forro na calcinha. Primeiro, devo virar a calcinha do lado avesso para cima. Devo observar bem se não está colocando ao contrário do bojo. Venho com o tecido. Coloco o tecido sobre a calcinha para saber o tamanho que eu devo cortar. E vou cortar por toda a volta, no formato certinho da calcinha e no tamanho. Mas devo deixar pelo menos 1 a 2 centímetros maior, para poder dobrar para fazer a costura. Pode fazer o corte com a calcinha em cima, mas deve tomar cuidado para não cortar os pontos. Ou pode medir e cortar separado. Eu já gosto de fazer o corte com a calcinha em cima, mas deve ter muito cuidado para não cortar os pontos. E depois de cortar todo o formato certinho, eu corto a altura certinha. Vou seguir fazendo o corte aqui e quando eu terminar, eu volto. Fiz o corte aqui no formato certinho por toda a volta da calcinha. E depois cortei na altura certinha, separado. E um pouco maior, para poder dobrar. Agora eu vou dar início à costura. Lembrando que deve costurar do lado avesso da calcinha. Venho com a agulha, já com o fio, o mesmo que eu fiz o maior e costurei os bojos. Já fiz um nó na ponta e agora eu vou dobrar aqui certinho a parte de cima. E vou iniciar a costura pela parte de trás. Depois que dobrar, eu não vou fazer bem na pontinha, para depois poder dobrar na lateral. Vou um pouco mais na frente, mais para o meio e já vou passar o fio. Agora eu vou dar um pontinho no ponto alto, não vou costurar os pontos de acabamento, que são os pontos baixos. E vou aparecer um pouco mais na frente. Vou no próximo ponto, vou passar o fio e vou aparecer um pouco mais na frente. E recomendo deixar a dobra mais ou menos no mesmo tamanho, na mesma expressura, para que não falte na parte da frente. Então, do início até o fim na parte de cima, recomendo dobrar por igual. E antes de terminar de costurar a parte de cima, deve deixar um espaço para poder dobrar a lateral. Então, vou seguir fazendo aqui, quando estiver terminando de costurar a parte de cima, eu volto. Terminando de fazer a costura em toda a parte de cima, antes de terminar a costura, já vou dobrar a lateral. Depois de dobrar certinho, agora eu vou dar continuidade, terminando de costurar a parte de cima. Vou dar um ponto aqui no próximo ponto alto e vou aparecer um pouco mais na frente. Vou passar na parte de cima e já vou aparecer aqui no meio. Vou passar para a parte de cima pela última vez e vou aparecer no meio novamente. E agora já vou passar para a lateral. Lembrando de não costurar em cima dos pontos baixos, que é a carreira de acabamento. Vou dar um ponto aqui nos pontos das laterais e vou aparecer um pouco mais na frente. Vou novamente dar um ponto nos próximos pontos altos da lateral e vou aparecer um pouco mais na frente. E vou seguir fazendo a costura dessa forma por toda a lateral. E se conseguir deixar entre um ponto e outro, mais ou menos a mesma distância, é melhor porque o trabalho fica mais bonito. Mas isso não altera a aplicação. Eu sempre devo ir dobrando a peça certinho e não dobrar tanto para que não falte do outro lado. E vou seguir fazendo toda a costura por toda a volta. Depois que eu dobrar certinho e costurar toda essa lateral, vou chegar na parte de cima na frente. Devo costurar até a última carreira da parte da frente da calcinha ou até na penúltima, se quiser. Mas é importante não costurar nas argolinhas. Depois que eu costurar a parte de cima, vou passar para a outra lateral, costurando da mesma forma. Toda vez que eu for passar de uma parte de cima para a lateral ou a lateral para a parte de cima, antes de terminar a carreira, eu devo dobrar para que sobre espaço para fazer a dobra. Então, vou seguir fazendo aqui toda a costura. Quando eu estiver terminando, eu volto. Terminando de fazer a costura por toda a volta, ficando dessa forma, tentei deixar mais ou menos a mesma distância entre um ponto e outro. Mas quem não conseguir, não tem problema. E aqui antes de terminar, eu já deixei um espaço para poder fazer a dobra, para ficar uma quina certinha e poder fazer a costura. Vou terminar a costura aqui alinhavando nessa lateral, até chegar na parte de cima. Agora, eu vou costurar aqui pela lateral e vou aparecer no meio certinho. Vou costurar pela lateral pela última vez e vou aparecer no meio novamente para ficar igual todas as outras pontas que eu fiz. E no início da costura, eu deixei esse espaço para poder fazer a dobra certinho e já vou passar para a parte de cima e fazer a costura. E agora, eu vou fazer um nó nesse primeiro pontinho que eu fiz. Depois de fazer a aplicação do forro, agora eu vou arrematar todos os fios e já volto com tudo finalizado. Fiz o arremate de todos os fios e o maior já está finalizado. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E para quem ainda não é inscrito, peço para que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.